Supertex Vamos lá Vamos lá Deixa comigo. Estação 5, Jesus cai pela 2ª vez. Como assim Jesus cai? Lara, isso é o que eu acho que é. As estações da Via Sacra de novo? Mas Cucumbens, isso não é sacrilégio? Não exatamente. Eles podiam estar prestando um tributo grandioso. Ou eram só doentios? Essa deve ser a estação 6. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Parece uma igreja. Esses estão posicionados como bonges. Então, Hobbes ensinou a crucificação toda com múmes? Parece sacrilégio. Acho que era um lugar de adoração para uma seita oculta. Mas acho que é a seita daquele pão frito. Uhum. Como é que eu vou adivinhar, pô? Parece uma igreja. Esses estão posicionados como bonges. Uhum. Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra. Uhum. Então, Hobbes ensinou uma crucificação toda com múmes? Parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Literalmente. Acho que é a seita daquele pão frito. Uhum. Uhum. É, que nojo. Ainda bem que eu estava aqui junto com o Hobbes. DEFENSE DEFENSE 1 DEFENSE Desculpe. Eu estou tentando aqueles que batiam um corpo. Mas são incapazes de matar a alma. Foi escrito pra gente? Não deixe o Hobbes te afetar. Ele já causou muito problemas. Certo. Vamos com o Hobbes. Eww. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Cuidado! Cuidado! Onde será que isso vai levar? Onde será que isso vai levar? Isso parece mencionar uma câmara secreta por aqui. Onde é que é caminho lá que era um reto? Onde será que isso vai? Voltei nisso, poita merda. Onde será que isso vai levar? 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 Tem que ter um jeito de sair daqui. Onde será que isso vai levar? 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 bom feito, cripta tem um então tem um e cripta aqui documento pegar e aí documento e aí 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 Tchau. O que é esse aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E me encontre bem debaixo de um outro nariz. E me encontrei um outro nariz. E me encontrei. 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 O que é isso? E aí Rapidão Aqui E aí 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 Eu pulei em vez de agachar Eu pulei em vez de agachar Eu pulei em vez de agachar Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso chegar à proa. Preciso chegar à proa. Preciso chegar à proa. Tá muito escuro. Tenho que chegar àquela caixa. Droga, nem se mexe. Tenho que soltar a retranca. Tenho que chegar àquela caixa. Tem que soltar a retranca. Tenho 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 que soltar a retranca. Muita mãe, deixa a luz acesa, por favor. Vai, George, você sabe o que eu faço, né? Merda, a retranca tá fora de alcance. Deve ter um jeito de escalar os mastros. Preciso direcionar a retranca. 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 Meu Deus, vou ter que subir lá em cima. De novo? Não, brinca não. Não, brinca. Ah, bom. Vamos ver o que o capitão estava guardando. Preciso entrar na cabine. Não, brinca não, brinca não. Não, brinca não. Não, brinca não. Não, brinca não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Eu nado com uma tartaruga avistado apenas por aqueles que deixam o medo de lado. Não conheço bem este símbolo. É aquele símbolo de novo. É aquele símbolo de novo. Esse símbolo é mesmo importante. Sabia que teria um gerador em algum lugar por aqui. Ótimo. Agora vamos ver se deixei passar algo na escuridão. Caramba, meu irmão. Vamos lá. 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 O que é isso? Aposto que sei o que acontece se eu escolher a porta errada. Nada de bom. 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 Meu Deus. 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 Poxa, que isso? Vamos fazer de novo, tem que se pendurar ali. Acho que estou vendo o local do tempo. Tem uma vila na frente dele. É esse aí mesmo. A vila está abandonada por causa do deslizamento. Espero que os aldeões possam voltar aqui em breve. Deve ter como atravessar isso. Deve ter como atravessar isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah! 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 Não tenho tempo suficiente para atravessar. Não tenho tempo, não tenho tempo. 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 É bem vindo que você estava aí. Ah, não! Mas eu faria muito isso. Ah, e você acha que eu não sei? Ah, não tem tempo. 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 Mãe, vamos dormir, comer um hambúrguer e um açaí. O que você acha de ficar aqui? Pô, não tem nada para eu comer. Café. Não tem nada para eu comer de café. Não tem banana? Tem que comprar aveia. Tem que ser aqui. Para! Estou bem. Estou bem com esse papo. Ah não. Começou. Estou chegando lá. Isso é perigoso. Tenho que dar um chute para parar essa coisa. Merda, vai, vai. Nossa, por pouco. Simplesmente lindo. Deve ter mais desses mecanismos. Se eu encontrar todos, eles irão empurrar Zipakna de volta ao tubo. Preciso subir. Preciso subir. Bicho, para onde vai ter que ir? O negócio ali está bugadaço. Preciso subir. Ah não, manda. Foco de Yodi. Se você levantar e dormir, eu te dou um açaí. Quê? Não gosta? Não posso. Meu jogo bugou. Preciso subir. Maldade aqui. E o que eu faço agora? Motherfucker. O que é que eu faço agora? Para, mano, é o peito. Simplesmente linda. Hã? Tá doendo. Olha lá, as cordinhas estão bugadas, pô. Aqui ela ficou, mano. Vamos lá em cima. Mas ela já foi para lá, eu travo lá. Aí eu travo lá. Preciso subir. Agora ela ficou amarela, porque ela não estava. Mas não está grudando nada. Merda. Preciso subir. Não, não, não. Não, não. Oh, essa é uma coisa. Isso é perigoso. Tenho que dar um jeito de parar essa coisa. Por quê? Vamos lá. 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 Que surto, mano. 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 Eu tenho que subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano disse que precisamos resolver um enigma para achar o tesouro Tome o que eu tenho, sem demora Eu me alimento quando o céu chora Se adoeço, a vida vai embora Quem sou eu? Alguém disse uma vez que se quiser aprender mesmo sobre uma cidade Tem que visitar os seus cemitérios Eu não sei porquê Um é sempre igual ao outro Alguns... Te ruego que siembres em mim o mais grande amor por Jesus Como é que faz a missão desse? Tem alguma coisa ali Parece que tem algo aqui Ouro dos tolos e joias falsas Mas as crianças vão adorar Então encontrou alguma coisa? Encontrei sim Olha só isso Estamos ricos Espera aí, espera aí Dissemos que dividiríamos, então Ah não, eu não poderia aceitar parte do seu tesouro É sério? Com certeza Eu sabia de cara quando te vi Eu disse, lá vem uma heroína de verdade Por favor, não foi nada Só fiz o que qualquer pessoa faria Valeu por achar o tesouro Vamos mostrar ele para o Mano Eu não sei como tirou o Diego e o resto daquelas crianças do caminho Mas ainda bem que o fez Agora podemos voltar ao trabalho Por onde começamos? Por aqui Obrigada pela ajuda Espero que encontre a Isa Estou preocupada com ela Queria saber por que a Isabela estava tentando escalar a cruz Talvez alguma coisa na cruz possa te indicar aonde a Isa foi Tenha uma inscrição Enxergue além de mim para encontrar o caminho Mandafuck, se você deitar você vai dormir, levante aí Lá está a próxima cruz Estou vendo outra 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 Estou Estou vendo outra 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 Estou Estou vendo outra 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 Estou vendo outra